Arrepare não Mas enquanto engo uma calça eu vou lhe contar Uma história bem curtinha, fácil de cantar Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Arrepare não Mas enquanto engo uma calça eu vou lhe contar Uma história bem curtinha, fácil de contar Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Não foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho Me iletrizou assim quando olhou meu coração Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Não foi passarinho O olhar do meu amor me arrepiou todinho Me iletrizou assim quando olhou meu coração Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Ai, mas como é triste Essa nossa vida de artista Depois de perder Vilma pra São Paulo Porque cantar parece com não morrer Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão